Fala galera, vocês pediram pra saber tudo que eu comi em um dia pra ganhar massa muscular, minimizando o ganho de gordura. Comecei todos os dias, mingada de aveia com fruta pro carbo e ovos como proteína. Depois no pós-treino, panquecas proteicas que são muito boas, eu vou deixar a receitinha aí no canal. Já vai ter umas frutinhas em cima que ficou top. Depois basicão, batata, frango e salada e depois uma barra de proteína que tava porra de ma...